Música Olá, bom dia pra vocês, são 10 horas, o Boletim em Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. E nessa quinta-feira, no São José, Zona Leste, um homem foi encontrado morto por estrangulamento. Ele estava com as mãos e pés amarrados. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi o comerciante Pedro Pires da Costa, que tinha 52 anos. Ele foi encontrado em cima de uma cama com mãos e pés amarrados e também foi estrangulado, de acordo com informações da polícia, e quase decapitado. O comerciante foi encontrado por volta das 15 horas da tarde desta quinta-feira pelo sobrinho dele, que trabalhava no lanche, onde o comerciante era proprietário e morava nos fundos do estabelecimento. O sobrinho teria vindo para abrir o local e sentiu um forte odor. Quando chegou na parte de trás, encontrou o corpo do tio e acionou a polícia. A Polícia Civil não tem informações ainda sobre autoria e motivação para o crime, mas, segundo informações dos moradores da área, dentro da casa, mais cedo, na noite anterior, havia um grupo de pessoas que, até o momento, ainda não foram identificadas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros abriu um inquérito para investigar o caso, mas não há informações se o comerciante foi vítima de um latrocínio, um roubo seguido de morte. Eu volto com você ao estúdio. Ainda na noite desta quinta-feira, um homem foi morto a tiros no Mauazinho, Zona Sul de Manaus. Para a polícia, o crime pode ser um acerto de contas do tráfico de drogas. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, Iris Tomás dos Santos, de 30 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, por volta das 11 horas, aqui no Beco São Vicente, na rua 15 de janeiro, no Mauazinho. De acordo com a família, seis homens cercaram a casa e dois deles entraram e fizeram três disparos contra a vítima, que acertou a cabeça de Iris. Ele ainda correu para trás da casa, mas chegou a falecer. A família suspeita que a motivação do crime seja por um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Iris deixou uma filha, uma esposa e toda uma família, que não quis gravar entrevista, mas conversou com a gente e falou como que aconteceu todo o caso. Eu me acordei, quando eles deram os tiros nele, o primeiro tiro que deram nele, quando eu me pulei da cama, ele já estava tirado na cabeça dele, deram em cima dele, me marquei mais roupa. Iris estava desempregado e fazia bicos aqui pela área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Uma lei aprovada pelo governo federal modificou o pagamento das gorjetas para os garçons. As novas regras determinam que o valor seja incluído nos benefícios trabalhistas, como o FGTS, a aposentadoria, férias e décimo terceiro. Na maioria dos bares, restaurantes e hotéis, tem aquelas pessoas que te recebem com um sorriso no rosto. Outros que abrem as garrafas servem o cliente, fora aqueles que ficam nos bastidores da cozinha. Uma equipe de funcionários responsável por um bom serviço, que muitas vezes são gratificados com o pagamento da taxa de 10%, a famosa gorjeta. Só que agora a coisa ficou séria. A categoria vai ser amparada por lei. O projeto de lei da regulamentação da gorjeta foi aprovado em março deste ano pelo governo federal, mas ainda não tem prazo para começar a valer. Tudo depende das negociações entre o sindicato dos empregados e os restaurantes, que segundo a Brasel, já estão em andamento. A gente já vinha adotando vários itens que estão nessa legislação, mas isso para nós, para o segmento, trouxe uma segurança jurídica que vai mudar um pouco o comportamento na relação da arrecadação, distribuição e tributação da taxa de serviço ou gorjeta. Então ela trouxe benefícios para os empresários, mas também trouxe benefícios para a categoria trabalhadora. Na prática, vai funcionar assim. As empresas vão poder recolher de 20% a 33% do total das gorjetas arrecadadas. O restante será dividido entre a categoria e incluído nos benefícios trabalhistas, como FGTS, aposentadoria, férias e décimo terceiro. Esses encargos é que essa retenção de 20% ou 33% vai servir para cobrir. Mas a lei diz assim, até 20% ou até 33%. Por que até? Porque o percentual exato vai ter que ser definido em norma coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Esta empresária conta que mesmo sem aprovação da lei, ela sempre priorizou o pagamento. Todos os meses, registra o adicional no contra-cheque dos funcionários. A gente coloca no olerite a média dessa gorjeta e isso entra como salário. Reflete em férias e décimo terceiro, reflete para os funcionários. Apesar da mudança, pagar a gorjeta continua sendo opcional para os clientes. Mas este garçom explica que as taxas de serviço não só ajudam, como motivam. Eles gostam do encantamento que a gente faz para eles, eles dão a gorjeta por fora. Fora a comissão, eles sempre perguntam, vocês ganham a comissão, a gente recebe. Mas está aqui para vocês, sempre eles falam isso porque você atende bem a gente, encantou a gente. E é muito motivador para a gente. A nova lei foi aprovada também por clientes. Não é à toa que na hora de comer ou dormir fora de casa, acompanhado da família e amigos, a boa pedida é sempre os lugares de bom atendimento. Mas isso não é uma coisa comum em todos os estabelecimentos. Há diferença, há flutuações. O que a gente quer é que, com essa lei ou mesmo com essa lei, se invista num funcionário, capacite para que ele dê um bom atendimento ao cliente. E olha, quem tem dívidas de imóveis com a Suab pode negociar o pagamento até o dia 26 de junho. Basta procurar um canal de atendimento na capital ou no interior. Dona Elci veio em busca de informação. Ela financiou a casa onde mora por meio do governo, mas teve problemas para pagar. E agora veio negociar o pagamento. Agora vai ter que regularizar, né? Sim. É melhor, né? Porque a cabeça fica mais tranquila. É verdade. É o que algumas pessoas têm feito. Aqui mesmo, na Secretaria de Habitação ou nos parques. Quem comprou imóvel por meio de financiamento social ou adquiriu de terceiros e está com dívidas na Secretaria de Habitação do Estado, tem até o dia 26 de junho para negociar o pagamento. Ele pode ser parcelado em até 72 vezes. Em alguns casos, a parcela fica abaixo de R$ 100. Basta para isso que o devedor compareça até o dia 26 de junho, aqui na Suab, trazendo os documentos pessoais da casa. E se ele for gaveteiro, como nós chamamos, que ele traga o contrato de compra e venda. E ele já sai daqui com a repactuação feita. Os descontos nos juros podem chegar até 98%. Depois da negociação, é possível registrar o imóvel no nome de quem mora no local. A estimativa é de que existam 300 contratos inadimplentes na Suab, alguns desde a década de 50. É um volume muito grande, é um risco muito grande, inclusive de, com o passar dos anos, haver a execução fiscal dessa dívida. O que nós queremos é garantir para o usuário que ele tenha a casa em nome dele, em condições dele poder pagar. O atendimento na Suab é feito a partir das 8 da manhã. A procura para a negociação das dívidas tem sido baixa. O Maitá agora assiste ao SBT Amazonas pelo Canal 9. A cidade, banhada pelo Rio Madeira e situada na BR-319, tem mais de 50 mil habitantes que estavam ansiosos pela chegada da nova programação. Saindo de Manaus, são 696 quilômetros até a gente chegar à cidade conhecida pelo aconchego. Quem visita já sente vontade de morar por aqui. A parte antiga do município lembra prédios históricos de grandes cidades. O Maitá, no Amazonas, fica na BR-319, que é de extrema importância para a vida de quem mora aqui. E eles, os moradores, estavam ansiosos pela chegada da TV em Tempo. Logo ali fica o porto hidroviário da cidade, onde chegam a maioria das mercadorias no município. Aqui, a orla da cidade, bem em frente ao Rio Madeira, um dos nossos maiores atrativos turísticos, protegida pela igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição. E é aqui, em Um Maitá, que é transmitido pelo Canal 9, a TV em Tempo, para mais de 50 mil telespectadores. É toda a importância, eu digo eu, do mundo. É agora esse sinal, esse anel aberto, onde as pessoas vão ter a oportunidade de assistir a SBT livre da parabólica. Aquela parabólica, que estava ali em cima da casa, muitas vezes até tirando a visão da casa, agora não vai mais haver isso aí. São 11 bairros, 11 unidades de saúde, um comércio diversificado, uma rodoviária que dá destino para vários lugares do país. Nós estamos aqui para compartilhar, viu? A cidade de Umaitá é uma cidade aberta também, para o povo que vem de fora. E, principalmente assim, agora a SBT trazendo para cá, já na frente das outras emissoras, né? Que as outras nós pegamos só através de parabólica, de Sky, enfim. E agora a SBT vai ser um canal aberto, liberado para o Amazonas e o Umaitá não poderia ficar de fora. A TV em Tempo era aguardada. Neste churrasquinho, todos ficaram atentos ao Canal 9. Esta organizadora de eventos tinha que ir para a casa da mãe dela, para assistir ao programa Fábrica de Casamentos. É uma surpresa, né? Vocês estarem aqui, mas a gente ficou surpreso e alegre ao mesmo tempo, porque agora, não só aqueles que têm TV parabólica, né? Ou outros meios, mas a TV comum vai estar todo mundo assistindo. E apesar de que a desprogramação da SBT, né? É boa. Já nesta outra casa, esta pedagoga achou importante a chegada do SBT Amazonas, principalmente por causa dos telejornais, da programação infantil para a filha e as notícias esportivas para o marido. Vai ser muito bom, acho que não só para mim, mas para todos os telespectadores, né? Que vão estar também assistindo. Foi um trabalho de quase 12 horas para deixar o Sinal da TV em Tempo pronto para todos os moradores de Umaitá. E olha, segunda-feira nós vamos mostrar como a população de Iapuí recebeu a chegada do Sinal da TV em Tempo no município. O nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. Não perca! São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho